Javi, eu fiquei sabendo que você teve um sonho hoje. Sim. Como é que foi o seu sonho? Foi muito bom. Mas como que era? Eu, 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 eu comprando carrinhos. Você sonhou que você estava comprando carrinhos? Sério? Muitos carrinhos. Muitos carrinhos de vez? Uhum. Olha. E aí? E agora, o que você está pensando sobre isso? Eu pensei ser... Eu pensei ser igualzinho eu, no sonho. Eu comprando todos os carrinhos. Você pensou que sua mãe ia comprar um monte de carrinhos também? Uhum. Para ficar bom. Para ficar bom? Uhum. Você sabe que eu amo carrinhos. Eu amo brinquedos. Amo? Uhum. Mas você tem poucos brinquedos ou você tem muitos? Eu tenho poucos. Pouco? Sim. E se eu mostrar o seu quarto cheio de brinquedos para o pessoal? Será que eles vão achar que é pouco também? É, eu acho. Você sempre quer mais? Uhum. Eu sempre quero mais. Para ficar gigantão, cheio de brinquedos. Não é? Uhum. Obrigado.